E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, certinho. Meus queridos, queridas, vocês sabem, tem vídeo aqui no canal é porque tem oportunidade, oportunidade da boa, galera. São muitas e muitas e muitas vagas. Então, pra você ficar ligado aqui no canal, tem que, poxa, dar esse like, se inscrever, ativar o sininho, dar essa moral aqui no canal, porque, poxa, aqui é só vídeo de qualidade pra te ajudar, porque aqui, ó, ninguém desiste de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém. Eu não vou desistir enquanto você não ingressar em uma universidade, seja através do Sisu, seja através do Fies, seja através do ProUni, ou seja através do vestibular ou outras vagas remanescentes que vão aparecendo. Eu vou sempre mostrando as oportunidades, eu não paro, eu busco em todo o Brasil pra poder te ajudar, beleza? Então vem comigo, vambora, galera. Vamos para o que interessa. Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, um hall de playlists aqui do canal, porque eu deixo tudo organizado pra poder te ajudar, pra poder te auxiliar dentro do canal. E, olha, tem muitos vídeos diferentes, eu tenho certeza que vai te ajudar. Galera, olha só, eu quero que você preste atenção aqui, ó, tá vendo? Vagas nas universidades, essa playlist é pra onde esse vídeo vai e pra onde tem tantos outros vídeos. Então, poxa, tem vídeos aí com inscrições em aberto, galera. É por isso que eu quero mostrar essa playlist. Dá uma fuçada. Acabou esse vídeo? Dá uma fuçada na playlist pra você ver aí as oportunidades que estão ainda em aberto. E, poxa, pode ter vaga pro Estado, a universidade que você quer, o curso que você deseja. Não dá mole, entendeu? Então, tem que ficar sempre ligado, antenado aqui com o JJ. Bem, pessoal, além disso, claro, né, tem coisas falando sobre Sisu, tá vendo aqui, ó, FIES, ProUni, então deixe tudo organizado nas playlists, resolução de questões. Tem muita coisa, galera. Poxa, muitas playlists pra você ficar sempre ligado nos vídeos, beleza? Vamos lá, galera, vem comigo então. Olha, estamos falando da FATEC, é isso aí, Faculdade de Tecnologia. Então, obviamente, né, a gente vai ver muitos cursos de tecnologia, perfeito? Lembrando, segue aqui em cima as redes sociais do JJ. Então, tem, olha lá, o Instagram do Belução, o TikTok do Belução também. Segue lá, além, claro, de seguir aqui o canal e dar like, qualquer coisa, lança um comentário que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Vamos lá, o que a FATEC está oferecendo pra gente? Primeiro prazo de inscrição. Começou dia 12 de abril e vai até 2 de junho. 2 de junho. Então, galera, é bastante tempo pra você pensar, repensar, pensar de novo e conseguir se matricular, entendeu? Então, pô, tá vendo? Assim como esse vídeo, olha o prazo, né? Poxa, quase aí 2 meses, vão ter outros vídeos aqui que eu fiz que vai ter prazo aí muito longo. Outros vão ter prazo curto, outros vão ter prazo mediano, né? 15 dias, 20 dias, um mês até, entendeu? Mas, de qualquer forma, por que eu falo isso? Porque é relevante você ficar assistindo aqui os vídeos do canal, entendeu? Claro, ficar por dentro dos vídeos que eu já postei e sempre ficar ligado, que aqui é vídeo praticamente todo dia, galera, mais de um vídeo por dia. Eu tô sempre munindo vocês de informação. Bem, galera, vamos lá. Pessoal, olha as vagas oferecidas. 18.895 vagas. Galera, vou repetir. 18.895 vagas. Então, assim, não é qualquer universidade que oferece isso. Muitas universidades de bambambães, grandíssimas, não oferecem esse número de vagas. É um número muito alto de vagas. E tem vagas presenciais, que é a grande maioria, mas também temos cursos EAD, né? Vagas aí EAD, beleza? Ensina à distância, tá? Então, poxa, olha a oportunidade batendo a sua porta, né? Bem, valor. Aí não tem jeito, tem que pagar uma taxa, R$91, tá? É uma taxa irrelevante, mas de qualquer forma, pelo número de curso, do número de vagas, talvez, vale bastante a pena, né? Eu acho que, cara, é muita vaga rolando, tá? E tem curso pra caramba, galera. É muito curso mesmo. Eu já vou mostrar isso, tá? Vamos lá. Modalidade, então. É o processo seletivo vestibular do segundo semestre de 2023, né? Então, você tá se inscrevendo agora pra concorrer e, obviamente, cursar o segundo semestre, já desse ano, beleza? Então, aí é uma oportunidade, né? Porque muitas das vezes o vestibular das universidades são lá pro final, você já tá fazendo agora pra ingressar no meio do ano, beleza? Prova, objetivo e redação é o processo seletivo. Então, é por isso também, né? Faz jus ao valor que você tem que gastar, né? A gente tem que contratar uma banca, tem que elaborar questões, né? Tem que contratar fiscais, dentre outras coisas. E aí, eu acho que é por isso, né? Essa taxa sendo cobrada, beleza? Prova, objetivo e mais a redação. Mas o que a gente tem? Vamos lá. Candidatos que podem ocorrer. São ampla concorrência, os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e também quem estudou o ensino médio e escola pública, né? Então, tá aí a oportunidade pra isso. E olha só, nós temos uma observação importante, hein? Olha lá, preste atenção nessa informação. Olha lá. Informação 1. São designados 3% acima da nota, né? Para candidatos que se declararem afrodescendentes, tá? 10% a candidato que declarar, ter cursado integralmente todas as células, todas as séries do ensino médio, né? Então, se você faz parte do PPI, né? O preto, pardo e indígena. Aí sim, você vai ter acrescido 3%. Se você teve todo o ensino médio estudado em escola pública, beleza? Claro, de instituições públicas nacionais, dentro do território brasileiro. Então, claro, você vai ter os documentos, vai ter que comprovar isso tudo, né? Também não é só autodeclarar e é isso aí. Não, comprova. E aí, você vai ter um acréscimo de 10% na tua nota. Agora, se você é os dois, se você é PPI e você também estudou em ensino médio e escola pública, você vai ter uma nota acrescida em 13%. Então, olha só, galera. É o que a gente chama de bônus, né? Então, esses bônus aí vão ser muito importantes, principalmente para quem tem esse direito às cotas. Perfeito? Show de bola, galera. Olha lá, vamos para o cronograma. E aí, o cronograma é um pouquinho grande, tá? Vamos lá. Aí, como a inscrição eu já falei, né? 12 de abril a 6 de junho. Depois, nós temos o quê? Deixa eu botar aqui o negócio, porque está acabando a bateria. Imagina, né, pessoal? 21 de junho. A gente tem divulgação dos locais de prova. Perfeito? Então, vai ser disponibilizado. 25 de junho, processo seletivo. Então, vai rolar, né? 26 de junho, divulgação do gabarito. Então, você fez a prova dia 25 de junho. Dia 26, você tem o gabarito rolando aí para você. Beleza? É no dia seguinte, né? Então, pô, show de bola. Aí, 11 de julho, divulgação de classificação geral. Primeira lista de candidatos. 12 de, 13 e 14 de julho, matrícula para esses convocados, né? 18 de julho, divulgação das matrículas da primeira lista de convocação. Então, quem foi matriculado, quem não foi e tudo mais. 19 de julho, processo, possibilidade de acerto e documentação de matrícula da primeira lista e tudo mais. 20 de julho, divulgação das matrículas aprovada após o acerto de documentação. Então, ainda, quem não mandou a documentação completa, pode acertar e tudo mais. 25 de julho, segunda lista de candidatos aprovados. Então, aí, bota uma segunda lista, claro. Caso não tenham sido preenchidas, algumas vagas e tudo mais. 26 de julho, matrícula para esses candidatos, né? 28 de julho, divulgação dos aprovados da segunda chamada. 31 de julho, período e possibilidade de acerto de documentação de matrícula, caso ainda esteja faltando algum documento. E 1º de agosto, divulgação da matrícula da segunda lista. Então, quem foi matriculado e tudo mais. Ou seja, você ainda tem chance de ser chamado duas vezes, né? Oportunidade aí, galera. Vamos lá para o curso. Então, cara, olha, é muito curso. É muito curso maneiro, né? Ó, agroindústria, agronegócio, alimentos, análise de desenvolvimento agroindustriais, análise de desenvolvimento de sistemas, automação industrial, banco de dados, big data no agronegócio, big data para negócios, biocombustíveis. Olha só quanta coisa legal, hein, galera? Poxa, tem muitos cursos maneiros. Ciência de dados, comércio exterior, construção civil em edifícios, construção de edifícios e construção naval. Olha só, hein, galera? Cara, é muito curso maneiro. Controle de obras, cosméticos, defesa cibernética, desenvolvimento de produtos plásticos, desenvolvimento de software multiplataforma. Lá, não para. Olha quanto curso, né? Design de mídias digitais, design de moda, design de produto com ênfase em processos de produção e industrialização. Eletrônica automotiva, eletrônica industrial, estradas, eventos, fabricação mecânica, geoprocessamento, hidráulica e saneamento ambiental, informática para negócios, instalações elétricas. Tem mais, olha lá, não para, muita coisa. Tem mais ainda. Jogos digitais, logística, logística aeroportuária, manufatura avançada, manutenção de aeronaves, manutenção industrial, marketing, materiais, mecânica de processo de produção, mecânica de processo de soldagem, mecânica de projetos, mecânica automobilística, mecânica de precisão. Olha lá, cara. Poxa, muita coisa. Gestão ambiental, gestão comercial, gestão da produção industrial, gestão da qualidade, gestão da tecnologia e da informação, gestão de comércio eletrônico, gestão de empreendimentos gastronômicos, gestão de energia e eficiência energética, gestão de logística integrada, gestão de negócios e inovação, gestão de negócios e pessoas, gestão de recursos humanos, gestão de serviços, gestão de turismo, gestão de esportivo e de lazer. Gestão empresarial, gestão financeira, gestão hospitalar, gestão portuária e o único curso EAD, gestão empresarial. Beleza? Caraca aí, é muita vaga, é muito curso e só quem tá aqui ligado no canal vai ficar sabendo disso, vai se inscrever e vai conseguir sua vaga. Então já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, qualquer coisa lança um comentário, vou ter o maior prazer em te responder. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau. Tchau.